Olá, 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 como você está? Da letra, da música, então nessa também eu vou destacar os verbos, que verbo, como dizem, perguntam sempre os meus alunos, ah, o que é verbo? Bom, assim como o português, no inglês também tem os verbos e eles indicam ação, né, numa, quando eles aparecem, envolve ação, então verbo é ação. Aí eu brinco dizendo que verbo é vida, né, se não tiver verbo não tem vida. Então vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso trabalho, essa música aí, Rock Set, It Must Have Been Love, vamos destacar os verbos dessa oração. Tá, e se você ainda, é, já viu lá os outros vídeos com outras letras de música, não esquece de compartilhar, de deixar o seu joinha, que ajuda muito o canal, pra gente divulgar mais e mais músicas, mais e mais vídeos legais, pra você aí aprimorar o seu inglês, os seus estudos com a língua inglesa, que é um idioma que cresce a cada, a cada ano, a cada dia, né, e não vai parar de crescer, porque realmente é a língua franca, né, como a gente diz, é a língua falada aí, em, pra comunicação, né, em todos os segmentos, em todo o mundo, em todo o planeta, certo? Então a gente precisa se aprimorar, precisa saber, pra não ficar à parte, né, não ficar fora aí das situações, pra gente poder dominar essa língua, a gente tem que conhecer a língua. Então eu tô aí contribuindo com a minha, humildemente, com meus conhecimentos, ajudando quem quer, quem curte, quem vai precisar pra estudo, pra concurso, então destacando aí, eu tô fazendo essa série de vídeos destacando os verbos, porque, como eu falei, verbo é ação, verbo é vida, né, brincando também, falando com o verbo, mas não deixa de ser mesmo, Então, é muito importante você ter esse conhecimento aí, pra você tá cada vez melhor, certo? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos seguir. Let's start and let's begin. Eu vou ler a letra, né, à medida que eu vou lendo, eu já vou mostrando os verbos da música, ok? Let's start. Let's begin. Must have been loved, but it's over now. Must have been loved, but it's over now. A gente tem aqui uma estrutura gramatical muito interessante, que é o present perfect tense, ou seja, o presente perfeito em inglês, tá? É o have, mais o verbo to be, no passado participio, been, hum, e o verbo principal, no caso aqui o love, tá? E a gente ainda tem aqui um must, que é a ideia da obrigação, do dever. Então, must have been loved. Tem que ser, né, tem que ter sido amor, né? But it's over now. Aqui a gente tem o verbo to be, aposto, fo, s, a gente já viu em outras músicas, essa estruturazinha aqui, o aposto, fo, s, tá? Que tá abreviado do is, que é o verbo to be, e que significa ser ou estar. Muito bem. Continuando. Lay a whisper on my pillow, leave the winter on the ground, I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Lay a whisper. Colocar. Lay. Colocar. Verbo, né? Lay a whisper. Whisper é sussurro, tá? Leave the winter. Leave, deixar. Partir. Partir no sentido de sair, tá? Leave. Estou de ir embora. Leave. Partir. Sair. On the ground. I wake up. Wake up. É um verbo e uma preposição. É um... É um phrasal verb. A gente tem um verbo e uma preposição. Wake up significa acordar, despertar. Geralmente, né? É do sono. Você tá dormindo, aí você levanta, acorda, você wake up. Você acorda, desperta, levanta. Então, I wake up lonely, this air of silence in the bedroom and all around. Não tem verbos aí. Touch me now, I close my eyes. Touch. Verbo tocar. Close. Verbo fechar. Muito bem. And dream away. Um som é... And dream away, né? Sonhar. It must have been loved, but it's over now. A gente já viu a estrutura lá em cima pelo título, né? It must have been loved, it's over now. Aqui, ó, apostofo S, que é o verbo to be. It must have been good, but I lost it somehow. Lost. Passado do verbo... Perder. Perder, né? O verbo no infinitivo é o verbo lose, né? Mesmo aqui, lost, tá no passado. Perdeu, tá? Perder, extraviar, é o verbo to lose. Lost aqui, perdeu, tá no passado. It must have been loved, but it's over now. A gente já viu. From the moment we touched. Aqui, o touch, que aparece lá na outra linha. Aqui, ele tá no passado. Touched. Esse finalzinho é de. Significa que ele é um verbo que está no passado. É um verbo regular e que está no passado, tá? Till the time had run out. Till aqui não é verbo. The time had run out. Aqui, ó, had. Passado do have. Que significa ter. Aqui, had. Então, tinha. Run out. Run out aqui é, de novo, um verbo mais uma preposição. Ou seja, é um phrasal verb. Phrasal verb. É, e significa estar sem ou ficar sem. Então, till the time, até que é o tempo. Não deixou nada. Run out. Foi embora. Ficou sem. Entendeu? Bom, a gente não vai fazer tradução, tá? Então, eu estou destacando só verbo. Aí, outro dia, outro vídeo, eu faço a tradução. Porque eu quero destacar aqui, verbos. Make believing we are together. Make believing we are together. Verbo to be. That I am sheltered by your hearts. Aqui, I am sheltered. Estou o quê? Sheltered é? Sheltered, então. Coberto, protegido, tá? Não é verbo, é adjetivo aqui. But in and outside, I turn to water. In and outside, I turn. Turn, verbo aqui, eu me transformo, Viro, né, água. Me transformo em água. Então, I turn to water, eu viro água, tá? Virar, tornar-se, converter-se. Toda a ideia aí do turn. Ok? Que é um verbo, tá? Like a teardrop in your palm. And it's a hard winter's day. It's aqui, verbo to be. Winter's day now. Vamos lá. It must have been love. Aqui a gente já viu. Verbo to be no passado, was. Mesmo que repita, não tem problema. Porque é bom que você treina. It was, ó. Verbo to be. Passado, verbo to be. Wanted. Verbo to, verbo querer, né? Wanted. Precisar, querer. Só que aqui ele tá no passado. Esse final é de aqui. É um verbo regular. Tá no passado. Verbo to be, presente. I'm living, né? Without. Aqui é o verbo to be, aqui é abreviado, né? It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the winter blows. Flows e blows. Flows. Escorre. Water flows. A água escorre. Flows. Flui também, tá? Verbo fluir. Então, water é água. A água pode escorrer. A água pode fluir. Certo? Verbo intransitivo aí. E aqui a gente tem o blows. Windy, blows. Windy é vento. Blows. O que o vento faz? O vento sopra. A água escorre e o vento sopra. Então, a gente tem aqui dois verbos, tá? Flows e blows. Aqui é o refrão. A gente já viu. Repete o refrão. E acaba a música. Muito linda. Muito simples. E muito linda, né? Então, a gente tem aí. It must have been loved. Roxette. Tá? Então, e se você curtiu aí esse vídeo. A gente já tá aí com 11 minutos de vídeo. Deixa o seu like. Deixa o seu joinha. Compartilha o vídeo. Que ajuda muito o canal. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque também ajuda muito a gente. O YouTube entende que é um canal interessante. E vai distribuir, né? Mais. E aí vai ficar... Vai aparecer pra mais pessoas. Então, ajuda muito a gente nesse sentido. Tá bom? Então, vou ficando por aqui. E se você quiser também compartilhar. Eu já falei isso. Só tô repetindo, assim, a ideia do compartilhamento. Pra pessoas que você sabe que vai ajudar. Entendeu? Ela vai curtir. Ela vai se interessar. Ela tá afim de estudar inglês. Então, vai ser bom pra ela. Então, aproveita e faz esse ato aí bondoso, generoso da sua parte. Porque é sempre bom. Tá? E o que eu ia falar também é pra você deixar lá nos comentários. Ideias aí com outras músicas em inglês. Pra eu fazer a mesma coisa. Destacar os verbos ou algum outro elemento gramatical da língua. Tá? Pode ser pronome. Pode ser as conjunções. As preposições. Os advérbios. Tem muita coisa bacana ainda pra ser vista. E eu pretendo fazer. Comecei, assim, uma série de músicas aí. Que eu selecionei. Do meu gosto. Né? Pra começar. E destacando o verbo. Porque eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar, assim, numa situação. São os verbos. Então, ok. Vou ficando por aqui. See you. Até o próximo vídeo. Bye!